começando mais um dia tá o danigrinha aí ó nosso engenheiro engenheiro 24 horas tedreiro agora está desenvolvendo agora engenharia na área de jardinagem vai ser ver que altura o bichinho está aí ó o engenheiro mais aventureiro que eu já conheci até hoje tá ai você vê o bicho é bruto e não subia nem altura e tinha dificuldade de subir nem banquinho dentro de casa com o que está subindo hoje quero um bruto mercenário brutão também não se dizer vai chegar até do topo lá fazendo é frio aqui nessa altura rodolfo aí ó barra pesada tá vai perceber o nosso trabalho gente também feita nesse morro aí tá a parte aí ó você quem feita mesmo e brotar sete casa germinada não faz errado o cabotão para o soares ainda é deixa seu like aí tá br ponto danilo nunes e aí e aí e aí e aí